60 minutos seguintes com Rick Loves Suas canções, ideias e bom humor Toda a minha vida, lutei por esse amor Em troca, sobe e te viva, o sofrimento e a dor Chega, cansei de chorar e sofrer Chega, cansei de você Perdoei seus erros mil vezes Virei o rosto pra você novamente bater Açoitou meus sentimentos, mas chega Cansei de chorar e sofrer Chega, cansei de você Meus sentimentos reprimidos Minha liberdade tolida Você, senhora, eu escravo em sua vida Chega, cansei de chorar e sofrer Chega, cansei de você Chega, cansei de você Chega, cansei de você Meus sentimentos reprimidos Minha liberdade tolida Você, senhora, eu escravo em sua vida Chega, cansei de você Chega, cansei de chorar e sofrer Chega, cansei de você Chega, cansei de chorar e sofrer Chega, cansei de você Chega, cansei de você Boa tarde, universo Boa tarde, Brasil Domingo 11 de outubro, né? Caramba, o tempo passa De dois zero, dois zero Obrigado, meu Deus Jesus Cristo Virgem Maria e Espírito Santo Obrigado pela dádiva de viver Obrigado a Marícia E ao saudoso Vicentão por terem me gerado Obrigado ao vovô Amaral E ao Alexandre Pelo carinho e respaldo Outorgado Obrigado pela Presença da Divulgadora Maria Aulice Grande divulgadora aqui do Amaral TV Ganha uma fortuna Sai fora Alexandre mandando um beijinho pra mim Vai pro inferno Obrigado pela afetuosa e abundante audiência De todas as internautas E todos os internautas Dedico esse programa A todos os aniversariantes da semana Da quinzena do mês Especial aí a Esterzinha, né? Esterzinha tá lá na praia Praia Grande Praia Grande Esterzinha, filha do Samuel Solange Beijo de tivo carinhoso pra Bruna Enfim Tá? Então hoje Vamos A Maria Ester ficou descansando hoje Eu vim bater uma bolinha sozinha aqui Mas tô com o homem do meu lado Quem tá com o homem do seu lado Não tem medo De feitiço De ninguém Fala Maria Aulice Nunca estamos só Estamos com o homem lá em cima Consciência limpa E o homem do seu lado Acabou Então É isso aí Hoje vamos repercutir o quadro Maravilhoso aí Chamado Você é sem vergonha? Aqui no Brasil não temos nenhum sem vergonha, né? Aqui no Brasil não temos sem vergonha, não Né? Vem aqui, Marisa Quer falar um pouquinho? Pega o microfone Vem falar aqui Vem fazer sua propaganda aqui Tomei o sem vergonha Acho que é a semana inteira de molho Mas graças a Deus Apesar de tudo e de todos Estamos firmes e fortes Beijo, tivo carinhoso A Maria Ester Pega o microfone Depois você vai fazer sua propaganda aqui A Maria Aulice Tá perguntando pro vovô Posso ir lá, meu amor? Mas é o fim do mundo Se vovô é mulherengo E agora tá andando de preto também Tá parecendo um hominho, vovô, mano Vocês curtiram aí no início do programa A música chega, né? Chega a canção do machão Rick Loves Beleza Então Alexandre Tá no esquema, é, Alexandre? Tá tudo no esquema Então vamos começar E vamos pôr De duas em duas frases Duas frases e uma canção Maria Aulice vai vir aqui agora? Então, com a favor Então Nos dê a honra da sua presença aqui Fazer sua divulgação Tirou a máscara, né? Mantenha o distanciamento social Olha pra câmera lá Que o povo quer te ver É Maria Maria Aulice Mantenha o distanciamento social Você tem que ir mais pra lá Aí sim Isso Tá bom aqui? Isso Aí tá bom? Tá bom assim, vovô? Essa distância tá boa? O vovô que manda Tá bom? Então quer dizer O vovô Você perguntou pro vovô Tá bom? O Amaral, tá bom assim? Então Boa tarde, auditório Boa tarde Boa tarde ao Reiki Boa tarde ao Raul Ao Alexandre Boa tarde ao pessoal do Jurema Boa tarde ao pessoal da LoL e Jomas Boa tarde ao... Deixa eu lembrar o nome dele Boca Show Boca Show Pesadinha lá do Nordeste Pesadinha do Nordeste? Beleza, tá tudo ouvindo você aqui? Ao Thomas Cuba Me diz uma coisa Maria Aulice, né? Aulice Maria Aulice Aulice Exatamente Eu queria falar que eu perdi meu telefone Perdeu o telefone, né? Perdeu o telefone Por isso que eu não entrei mais em contato com ninguém, ó Mas a Maria Aulice Eu perdi o telefone, gente Por isso que eu não entrei mais em contato com vocês Beleza Se não entraria Entre em contato agora com o programa do Marchão Pode entrar agora Eu tô aqui E ela tá aqui Eu tô aqui até a noite Tá bom? Divulgadora Abraços pra você, Luciano Luciano Vieira Eu tô aqui, ó Se você quiser vir É só chegar aqui Que eu tô aqui até a noite, tá? Obrigada Beleza Maria Aulice Você é divulgadora, então, de artistas? Beleza Você tá sem telefone Mas qual que era o número? Você vai recuperar Passa seu número aí Eu não tenho o número Eu perdi o meu número Perdeu o número? Perdi Eu não tô falando agora que eu perdi Então tem que ligar aqui pro Amaral TV Exatamente Liga pro Amaral TV Quanto tempo você tá no ramo? Tem mais ou menos uns seis anos Seis anos Beleza Três, quatro anos Três, quatro anos Beleza Então você vende shows E etc, etc Exatamente É só entrar em contato com Maria Aulice Ah, Alexandra Lipe Pode entrar no telefone da Alexandra Lipe Alexandra Lipe Alexandra Lipe Alexandra Lipe Beleza Alexandra Lipe, menino Alexandra Lipe Isso Beleza E o telefone dela, qual que é? Eu lá sei Não sabe? Não sabe? Não Então, mas tá na rede social, né? Tá na rede social Você tá na rede social também? Tô Beleza Em todas as redes sociais eu tô Então entra lá na rede social, Facebook Eu vou mandar um abraço pro meu amigo Maria Aulice E a Maria Aulice Tchau Obrigado pelo carinho, querida Obrigado, Will Vamos Então vamos repercutir hoje o quadro Você é sem vergonha? Que isso, querido? Aqui no Brasil não tem ninguém sem vergonha Graças a Deus Você mora Vamos pra primeira situação Se a carapuça em seus cornos encaixar É aqui no programa desabafar Analise se a situação se encaixa na sua situação Meu querido amigo, sem vergonha Se moras no imóvel dos outros De graça Sequer água, luz, imposto vem pagar Perdoe, querido irmão Mas preciso falar Se existe gente sem vergonha Nesse mundo Como vossa excelência Não vem habitar Será que tem gente assim? Mora na casa dos outros De graça Não paga água Não paga luz Não paga imposto Nossa senhora Será que tem gente sem vergonha assim, ô Alexandre? Tem, Maria Aulice? Tem? Então se tiver alguém que a carapuça encaixou nos cornos Vem aqui desabafar, pô Você tem o direito de resposta Tem gente sem vergonha assim, eu não acredito Mora de graça na casa dos outros Não paga água Luz, imposto, paga nada Pois é o fim do mundo Vamos para outra aí, ô Alexandre Se vives, se vives pousando Como defensor do povo Mas lutou para os direitos trabalhistas E aposentadoria dos fracos e oprimidos Ainda quer que vote nele aí Se existe gente sem vergonha Se existe gente sem vergonha como vossa excelência No mundo não vem habitar Nossa senhora Será que tem gente sem vergonha desse jeito? Fala que é defensor do povo E luta contra os direitos trabalhistas E aposentadoria dos fracos e oprimidos Ainda quer que vote nele ainda, pô Será que tem gente sem vergonha desse jeito no Brasil? Eu não acredito, pô Se tiver vem aqui no programa desabafar, pô É que você tem o tempo Eu te dou o tempo de resposta, pô Você se dá uma de defensor do povo E lutou a favor da reforma trabalhista Que lascou o trabalhador Intimida o trabalhador a entrar com o processo Se perder vai ter que pagar o patrão Aumentou o tempo para o trabalhador se aposentar Criou emprego vagabundo, intermitente Que o cara trabalha uma vez por semana só Não vai se aposentar nunca Então quer dizer Se tem gente sem vergonha desse jeito Vem aqui no programa desabafar, pô Maria Ulisses falou que tem, pô Oi? Maria Ulisses está falando É deficiente e não consegue se aposentar Mas está cheio de vagabundo no poder Que tem duas, três aposentadorias Vou cantar mais uma que eu já fiquei nervosa Não vale a pena amar você É sentimento Só me faz sofrer Não vale a pena Te querer Sua mente vaga Me faz padecer Se perde uma estrela Vou ao céu para buscar Já o tempo Um cubanois a nave em alto mar Faço o possível Pra você me amar Mas você não dá nenhum valor Aos sentimentos e ao meu amor Vou deletar você da minha vida Vou deletar você da minha vida E amar alguém que me dê afeto Que me dê carinho Que me dê carinho Que me dê carinho Que me dê amor Que me dê amor Mas você não dá nenhum valor Aos sentimentos e ao meu amor Vou deletar você da minha vida E amar alguém que me dê afeto Que me dê carinho Que me dê carinho Que me dê valor Vale a pena Amar você É sentimento Só me faz sofrer Não vale a pena Te querer Só me entivada Me faz padecer Se me dá de uma estrela Vou ao céu para buscar Já o tempo Antuba Não exanava em alto mar Faço o impossível Pra você me amar Mas você Não dá nenhum valor Não dá nenhum valor Aos sentimentos E ao meu amor Vou deletar você da minha vida E amar alguém Que me dê afeto Que me dê carinho Que me dê amor Mas você não dá nenhum valor Aos sentimentos E ao meu amor Vou deletar você da minha vida E amar alguém Que me dê afeto Que me dê carinho Que me dê amor Beleza pura Não vale a pena Tem certos sentimentos Que não vale a pena Deixa eu tomar uma golinha de água aqui Água boa na fonte Ô Ô Vou ter a manha de Desligar aquele negócio ali Tá me tirando A voz aí pra mim Deixa eu tirar uma Tomar uma aguinha aqui Pra ver se a voz volta É água mesmo É boa na fonte Aqui ó Nova patrocinadora Aí já tô entrando em contato Com o departamento comercial Pra beliscar um cascalho aqui Pro Amaral TV Hã? Água boa na fonte Cerveja eu não faço propaganda De manguaça não Mas de água tudo bem Vamos lá Vamos lá Alexandre Obrigado vovô Vovô desligou o ar aqui Que é ar condicionado E propaga o vírus Infelizmente Hã? Você entrar no ambiente fechado O ar ficar ali Tá propagando Se você tiver podre Você vai apodrecer todo mundo Infelizmente Tem que ter ar aberto Ar condicionado Não presta Eu que já defendi O ar condicionado Agora Quero distância Hã? 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 É verdade Você fica ali respirando Mesmo o ar Todo mundo ali O ar condicionado Hã? Então Já era Igual a condução Que você pega o ônibus aqui Cheio E com os vidros Tudo queixado E aquele ar podre Pra gente respirar E pegar o vírus Ô cambada Eu vou te contar Uma história Rapaz Vou te falar Vamos lá Beleza Quadro você É sem vergonha Se a carapuça Nos seus córnos Encaixar É aquele programa Desabafar Vamos lá Vamos lá Mais uma situação Se és Mal caráter E os pais A vida inteira Tem absolutamente Nada a ver auxiliar E tem a desfaçadez De quem faz Com leviandades Viram atacar Indubitavelmente Virem atacar És um tremendo Sem vergonha Que veio no mundo Habitar Ai 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 Vou te contar Será que tem gente Sem vergonha Desse jeito Rapaz A vida inteira A vida inteira nunca ajudou O pai A mãe Nunca ajudou Em nada Só se aproveitou Dos velhinhos Ainda fica com raiva E ataca Quem faz alguma coisa Cria vergonha Na cara Vamos criar vergonha Na cara Meu povo Ainda há tempo Se seu pai E sua mãe Estão vivos Ainda há tempo De você fazer Muita coisa Por eles Depois que eles Se forem Ai não adianta Chorar não Ai não adianta Querer chorar No buraco Você vai pagar Pelos seus atos Simples assim Tem mais um aí Alexandre Vamos lá Se vives Puxando o saco De quem Na pandemia Não veio Nenhum hospital Edificar Tornou-se Garoto Propaganda De medicamento Ineficaz Que só faz O coração Acelerar E colocou Ministros Da saúde Que medicina Nunca veio estudar Redundando Pela carinficina Dos pretos E pobres Vira voltar Perdão Mas preciso Parlar Se existe Gente Sem vergonha Como você Nesse No mundo Não vem habitar Eu não conheço Ninguém assim Você conhece Alguém assim Maria Ulisses Conhece Alguém Eu não conheço Ninguém assim Sinceramente Será que tem gente Sem vergonha Desse jeito Fica puxando o saco De garoto Propaganda De medicamento Que só acelera O coração Dos outros Tem gente Sem vergonha Assim Fica puxando o saco De gente assim Pessoa que não fez Nenhum hospital Você conhece Essa Maria Ulisses É venenosa Tem gente Sem vergonha Desse jeito Eu não acredito Eu não puxaria Um saco De uma pessoa Assim Essa Maria Ulisses É venenosa Vou te contar Vamos cantar Mais uma Eu Alexandre Eu não acredito Todo mundo tem sua missão e o seu destino, todo dia aprendo, todo dia ensino. Às vezes não sei o que fazer, faço e acabo dando certo, quando penso que sei o caminho, acabo sozinho no meio do deserto. Às vezes não sei o que fazer, faço e acabo dando certo, quando penso que sei o caminho, acabo sozinho no meio do deserto. Todo mundo tem sua missão e o seu destino, todo dia aprendo, todo dia ensino. Às vezes não sei o que fazer, faço e acabo dando certo, quando penso que sei o caminho, acabo sozinho no meio do deserto. Às vezes não sei o que fazer, faço e acabo dando certo, quando penso que sei o caminho, acabo sozinho no meio do deserto. Acabo sozinho no meio do deserto. Acabo sozinho no meio do deserto. Beleza pura! Missão e destino, todo mundo tem sua missão e seu destino. Quando você põe saltinho alto, aí você se lasca. Agora quando você vai firme e forte, você chega lá. Então não ponha saltinho alto não. Beleza? Então, hoje estamos repercutindo aqui o quadro Você é Sem Vergonha. Beijo tivo carinhoso aí pra Maria Ester, Patrícia, Ester, todas curtindo o machão, Henrique Loves. E um bando de Sem Vergonha que ninguém quer se identificar. Liga aqui pro Amaral, cara. Pô, já falei várias situações, ninguém ligou aqui pra desabafar. Nenhum Sem Vergonha quer confessar que é Sem Vergonha, pô. Deixa eu tomar mais um golinho d'água aqui. Alexandre, coloca na fita aí. Eu vou tomar um golinho d'água aqui. A próxima, Alexandre. Água. Bona fonte. Bona fonte. A Maria Aulice falou pra mim fazer propaganda. Bona fonte. Bona fonte. A Maria Aulice mandando um beijo carinhoso pra filha dela, Pamela, e pro Gerro. Um beijo, não mando pra esse cara, não. Um pé no ouvido, sim. Oh, quer dizer, um abração. Abração aí para o genro da... Qual o nome dele? Um abração para o Mark e um beijo carinhoso para a filha Como é que é o nome daquilo? Pâmela, um beijo carinhoso para a Pâmela Um abraço para o Mark Vamos lá, vamos lá, Alexandre Se ao ouvir a verdade Ao invés de procurar melhorar Prefere quem as prolata com insensatriz Ultra já? Sem sombra de dúvidas És um tremendo sem vergonha que no mundo veio habitar Carlos Rodrigues de Portugal Um abraço carinhoso do machão Rick Loves, chefe de cozinha O bicho faz um bacalhau sensacional Está lá em Portugal Carlos Rodrigues Carlos Rodrigues, beleza Então quer dizer Se você não aguenta ouvir a verdade Se você não aguenta ouvir a verdade Você nunca vai progredir na vida Você não vai prosperar Eu sei que a verdade dói A verdade machuca Mas continua sendo a verdade Então ao invés de você ouvir a verdade Procurar se aperfeiçoar Todo dia tem um monte de gente me atacando Falando que eu sou filho daquilo Filho daquilo Daquilo outro Eu não estou nem aí Vou procurando me aperfeiçoar Viver é isso aí É um caminhar Tentando se aprimorar Se aperfeiçoar na vida Agora se você não aguenta ouvir a verdade Vem atacar os outros Então você é insensato Sem vergonha Isso que você é Você não vale o que come Então ouça a verdade Procure e sabe o que é que eu sou Ah meu querido O único santo que esteve aqui na terra Crucificaram ele Que foi Jesus Cristo O resto é resto O resto não vale nada Zé das medalhas Aquele abraço meu querido Obrigado pelo carinho Beleza Tem mais uma aí Alexandre Se fostes eleito E nada que prometeu Conseguiu realizar E ainda tem a cara de pau De novamente o voto do povo prequear Perdão Mas preciso falar Se existe gente sem vergonha Como vossa excelência No mundo não vem habitar Eu não acredito Eu não conheço ninguém assim Aqui no Brasil Eu não conheço ninguém assim não Graças a Deus Nossa política Putaiada Tudo que promete Cumpre A Maria Ulisses Que a língua venenosa Ela falou que não Mas é o filho Será que tem gente assim Não faz nada Quer dizer Faz nada com coisa nenhuma E depois tem a cara de pau De querer se reeleger Tem gente assim? Eu não acredito Cara de pau Sem vergonha Desse jeito tem? Eu não acredito Essa Maria Ulisses é venenosa Vamos cantar mais uma Que a Maria Ulisses É brincadeira Não existem heróis Abraça o próprio caminho Escreva seu próprio destino Esquece que você nasceu sozinho Não existem heróis Abraça o próprio caminho Escreva seu próprio destino Esquece que você nasceu sozinho Não espere nada De ninguém Ou dorme sem olhar Pra onde quem Volte atrás Apenas para o bem E siga em frente Você pode ir mais além Siga em frente Você pode ir mais além Não espere apenas Pela sorte Foi alto rumo Ao sul e ao norte Não esquece Que na vida Se muda até o fim Não esquece Que na vida Se muda até o fim Não existem heróis Abraça o próprio caminho Escreva seu próprio destino Não esquece Que você nasceu sozinho Não existem heróis Abraça o próprio caminho Escreva seu próprio destino Não esquece Que você nasceu sozinho Não espere nada De ninguém Ou dorme sem olhar Pra onde quem Volte atrás Apenas para o bem Siga em frente Você pode ir mais além Siga em frente Você pode ir mais além Não espere apenas Pela sorte Foi alto rumo Ao sul e ao norte Não esquece Que na vida Se muda até o fim Não esquece Que na vida Se muda até o fim Não esquece Que na vida Se muda até o fim Não esquece Que na vida Se muda até o fim É isso aí Não existe herói Heróis, tá? Fica esperando aí Por Bolsonaro Lula Trump Não espere por ninguém Tá? Se você não ir Em frente Você ficar esperando Da política Putaiada Você vai ficar aí Lascado Seja o herói Da sua própria vida Tá? Não espere nada De ninguém E outorgue Sem olhar Pra onde quem Se você Der alguma coisa Pra alguém Esperando o troco Então você já tá infringindo Inclusive O mandamento Sagrado Que tá Que Jesus veio aqui Na terra E nos ensinou Beleza? Então vamos continuar Repercutindo o quadro aí Você É Sem vergonha Se a carapuça Em seus cornos Encaixar Vem aqui no programa Desabafar Não precisa ficar Mandando mensagem Pra mim Pra me xingar Vem aqui no programa Desabafar Pô Todo sem vergonha Tem espaço aberto aqui Tá? Tem direito e resposta Vem aqui e fala Realmente eu sou esse Sem vergonha Eu quero Desabafar Você sabe Que não veio Ninguém aqui Ainda Maria Ulisse Nunca veio Um sem vergonha Aqui Pra desabafar Pô Né vovô? Já tô aqui Há mais de três anos Nunca veio um sem vergonha Aqui pra desabafar Mas é o fim Essa Maria Ulisse É Venenosa Vamos pra mais uma situação Você fala Em Deus Mas vive fazendo Feitiços E No camarote Torce Para os outros Se estrepar Inquestionavelmente És Um falso Proqueta Sem vergonha Que no mundo Vem habitar Será que tem alguém Assim Caramba Vive falando Em Deus Vive falando Em Deus Vive falando Nisso Naquilo E faz Feitiço Pros outros Se estrepar Ainda fala Que vai ficar No camarote Esperando Os outros Se estrepar Ah Mas pelo amor De Deus Faça mil Com avô O feitiço Volta Contra Um Feiticeiro Meu querido Falso Proqueta Meu querido Sem vergonha Lava a boca Não fale em Deus Não Pelo amor De Deus Se é falso Proqueta Sem vergonha Que no mundo Vem habitar Sem dúvida Graças a Deus Eu não conheço Ninguém Assim Conhece Alguém Assim Maria Conhece Mas Maria É venenosa Vamos para outra situação Está cheio De gente Assim Falso Proqueta Sem vergonha Desse jeito Nossa Senhor Nas igrejas Nossa Senhor De todo mundo Tem evangelho Católico Macumbeiro Está cheio Sem vergonha Tudo quanto é Não tem santo Em lugar nenhum O único santo Que teve aqui Foi Jesus E crucificaram Né Então vamos para outra Aí Alexandre Você percebe Que os vícios A cada dia Sua vida A banca rota Estão por o levar E não se esforça Para que De tais malefícios Se libertar Perdão Mas preciso Falar Se existe Gente Sem vergonha Como vossa Excelência O mundo Não vem habitar Isso aí É brincadeira Isso aí É brincadeira Essa não é É de rir Essa é de chorar Meu querido Viciado Em Bebida Alcoólica Maconha Cocaína Crack Todos os vícios O único vício Gostoso É a mulher Agora você Viciado em Debida Alcoólica Que é droga A mais Perniciosa Que nós temos Aliás Hã Porque ela É a porta Ela abre a porta Para fazer mais Em maconha Em cocaína Qualquer vício Cigarro Você está vendo Que o vício Está te levando Para o esgoto Você é uma pessoa Inteligente Já teve inúmeros Empreendimentos Já teve de bem Com a vida Hoje está no esgoto E não se esforça Para largar o vício Então meu querido Você é um tremendo Sem vergonha Não adianta ninguém Querer Que você se liberte Dos vícios É você Que tem que querer Se apegar Com Deus E se libertar Desses malefícios Você vai conseguir Eu tenho certeza Que você vai conseguir Vai se reerguer Mas tem que largar De ser sem vergonha Ai, ai, ai Vou cantar mais uma Aí, Alexandre Vocês não se entendem Nem querem se ver Nem parece que eu sou um fruto Oriundo de vocês Vocês não se importam Nem se ferir Esquecem que eu estou aqui A tudo assistir E o meu coração chora Sem saber O rumo a seguir Não façam assim Com o meu sentimento Não transforme o amor Nesse tormento Não posso pagar Pelos erros de ninguém Não façam assim Com o meu sentimento Não transforme o amor Nesse tormento Não posso pagar Pelos erros de ninguém Não sei a razão Não sei a razão Porque tudo acabou Confesso 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 Pelos erros de ninguém Não façam assim Com o meu sentimento Não transforme o amor Nesse tormento Não posso pagar Pelos erros de ninguém Não sei a razão Porque tudo acabou Confesso 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 Torci Pro amor Não façam assim Não façam assim Não façam assim Com o meu sentimento Com o meu sentimento Não transforme o amor Nesse tormento Não posso pagar Pelos erros de ninguém Pelos erros de ninguém Beleza pura Essa canção eu fiz aí Pensando naquele pai Naquela mãe E fica brigando Se matando O pai e a mãe Ficam brigando E se matando Na frente dos filhos Então o filho grita Pro pai e pra mãe Não façam assim Com o meu sentimento Não transforme O amor Nesse tormento Não posso pagar Pelos erros de ninguém Então quer dizer Cria vergonha na cara Você que é pai Mãe Não fica aí Se matando Na frente dos filhos Não faça Como eu já fiz Eu já briguei Já quebrei o pau Na frente dos filhos Entendeu? E me arrependo Entendeu? Como eu falei A vida é um caminhar Você vai caminhando Você tem que Tentando Se aperfeiçoar Ver os erros Que você cometeu E procurar melhorar A cada dia Hã? Então Beleza Não é isso Maria Ulisses Concorda comigo? Ai, ai, ai Bom Tem mais aí Alexandre? Então hoje Estamos repercutindo O quadro Você é Sem vergonha Se a carapuça Nos seus cornos Encaixar Vem aqui no programa Desabafar A Maria Ulisses Quer confessar Alguma coisa Aqui Né? Se para subir Na vida Não se importas De no colo De todo mundo Sentar Perdão Mas preciso falar Se existe gente Sem vergonha Como a Celeste O mundo Não vem habitar Eu vou te contar Uma história Será que tem alguém Assim Político Sei lá Outra O cara senta No colo De todo mundo Para obter voto Será que tem Gente assim? Tem? Eu não conheço Quem sentou No colo Do Lula Do Bolsonaro De todo mundo Sentar no colo De todo mundo Para ganhar voto? Ah, não acredito Aqui no Brasil Tem isso No Trump Também Mas Eu não acredito Que tem gente Descarada Sem vergonha Desse jeito Não se importa No colo De todo mundo Sentar Para na vida Prosperar Mas é o fim Do mundo Como diria um amigo Meu bicha Que delícia Vou te contar Uma história É? Sim? Tem mais aí Alexandre? O Alexandre Está sentadinho No colo Do vovô Namorando É o fim Do mundo Por isso Que está subindo Na vida Alexandre É o fim Do mundo Sentadinho No colo Do vovô Olha os dois Tocando selinho Mas é o fim Do mundo Acabou Alexandre Acabou Ainda tomando Uma loirinha Mas é o fim Do mundo O bicho É sem vergonha Essa Maria Aurice É engraçada Bom Vamos para outra Situação Aqui Está falando Que é sincera Ser com futilidades Putarias Verbas com minas Por gastar Mas nunca teve coragem De levar seus pais A um shopping Center Para um cachorro Quente degustar Perdão Mas preciso falar Se existe gente Sem vergonha Como vossa senhoria No mundo Não vai habitar Será que tem Alguém assim No mundo No Brasil Eu não conheço A pessoa Gasta dinheiro Com futilidade Com putaria E nunca Levou o pai A mãe O pai A mãe Que precisa Num shopping Center Para beliscar Um cachorro Quente Você já levou Seu pai E sua mãe No shopping Center Para beliscar Não Mas é o fim Do mundo Maria Eurice São mortos Então Quer dizer Ainda há tempo Quando eu falo Quando eu falo Não é para o mal De ninguém Se seu pai Eu lamentei Eu fiquei nervoso Tive um surto Quando meu pai faleceu Por que? Meu pai O Vicentão Ele já me apresentava Como se meu filho Aqui é doutor Se meu filho É isso Aquilo Fala Pai Não fala nada Que ainda não me formei E tal E exatamente Infelizmente No ano que eu me formei Meu pai Foi atropelado Por um bêbado Infeliz De um bêbado Atropelou E matou meu pai Então nessa data Foi uma das poucas Vezes que eu fiz Coisas que dizem Que eu fiz Que eu não lembro Entendeu? Então surtei Tive um surto lá Fiquei Fiquei desconsolado Tomando só cachaça Por isso que eu falo Cachaça é maléfico Passa a outra Inclusive eles passam O pessoal está passando Na novela Jesus Que foi ideia minha Novelas bíblicas Que é ideia minha Viu? O seu pai Pedinho Macedo Tira a propaganda De manguaça Da novela Jesus Rapaz Está passando Na novela Jesus E põe propaganda De manguaça Vossa santidade Está de brincadeira É brincadeira Aliás tinha que ser proibido A propaganda De bebida alcoólica Na televisão Mas aqui é um país Que é o seguinte Os poderosos mandam Mando e desmando Nomeia ministro Para Supremo Nomeia acusador Para acusar eles Quer dizer E depois vem me falar De poder judiciário Independente Desse jeito Se os governantes Nomeiam Quem vai julgar eles Que independência Do poder judiciário É essa Temos que acabar Com essa sacadeza Aqui no Brasil Governador Presidente Não tem que nomear Ninguém Para o poder judiciário Enquanto for assim Não tem que se falar Em poder judiciário Independente Que no mínimo No mínimo Se o vovô Amaral Me nomear Para ministro Do Supremo No mínimo Eu vou ter que ser Grato a ele No mínimo Eu tenho que ter Gratidão a ele Na pior das hipóteses Eu tenho que ter Gratidão Ao vovô Amaral Se ele me nomear Para o Supremo Tribunal Federal Então tem que tirar A mão Nem sempre limpa Dos políticos De cima Da justiça Governador Presidente Não tem que nomear Ninguém Para a justiça Será que ninguém Enxerga isso aí? Falta cinco minutos Já fiquei nervosa Aqui Vou embora Vou cantar mais um E cá em fora Então Ah, queira Eu vou Eu queria saber Se o dinheiro Que eles gastam Pra matar Não daria Para a fome Do mundo Acabar Eu queria saber Se as verbas Que se suai Com a corrupção Não daria Pra dar teto A toda População Eu queria saber Se o que eles gastam Com futilidades Surreais Não daria Pra tornar Decentes Escolas E hospitais Aonde estão Seus sentimentos Aonde estão Seus corações Só pensam Em vocês E não amam Seus irmãos Aonde estão Aonde estão Seus sentimentos Aonde estão Seus corações Se vivem A mergulhar Nessa eterna Escuridão Eu queria saber Se o dinheiro Que eles gastam Pra matar Não daria Para a fome Do mundo Acabar Eu queria saber Se as verbas Que se suai Com a corrupção Não daria Não daria Pra dar teto A toda População Eu queria saber Se o que eles gastam Com futilidades Surreais Não daria Pra tornar Decentes Escolas E hospitais Aonde estão Seus sentimentos Aonde estão Seus corações Só pensam Em vocês E não amam Seus irmãos Aonde estão Seus sentimentos Aonde estão Seus corações Se vivem A mergulhar Nessa eterna Escuridão Beleza pura Termino aqui Me congratulando Com os familiares De 150 mil brasileiros Que se foram Não por causa Do vírus Mas por causa Dos desleixo De nossos Competentes governantes Tá Que não morreu Nenhum político Que eu saiba Até hoje Então não é o vírus Que é mortal É o desleixo De nossos Queridos E maravilhosos Governantes Parabéns A todas Vossas excelências E que Não se reeleja Ninguém Vossas excelências Vossas excelências Vossas excelências Vossas excelências Vossas excelências Vossas excelências Vossas excelências